A SESP do Estado de São Paulo está aqui em Rolim de Moura fazendo atendimento e triagem com a população. Mas quem vai falar um pouquinho é o Flávio sobre qual atendimento está sendo feito aqui no nosso município. A SESP é a Associação de Saúde do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui a convite da Secretaria de Saúde da Câmara Municipal, trazendo a campanha da Semana da Saúde Visual. A SESP é de São Paulo, ela já existe há quase 10 anos, já atendeu mais de 130 mil pessoas em vários estados brasileiros, principalmente região norte e nordeste. A campanha da SESP contempla a triagem e a consulta. São duas etapas. Na triagem as pessoas vêm, fazem uma ficha, elas já vão chegar com senha, a divulgação é feita antecipadamente. Na triagem elas vão ouvir uma palestra elucidativa, esclarecedora, sobre os procedimentos da campanha. E ao final da palestra elas fazem dois procedimentos, que é fazer um pré-exame no aparelho computadorizado, que mede a capacidade visual, e um agendamento de uma consulta para uma data posterior com o especialista. Então esse agendamento é feito, as consultas serão realizadas na policlínica aqui de Rolim de Moura, e na consulta elas terão um diagnóstico. Esse diagnóstico poderá contemplar tanto uma dispensa, caso a pessoa não tenha problema de visão, e se ela tiver problema de visão, dificuldade visual, ela sai com uma receita de óculos, se for o caso. E dependendo do caso, se ela precisar de cirurgia, ela sai com um encaminhamento para fazer essa cirurgia. Nós não fazemos a cirurgia, mas a pessoa sai com um encaminhamento para que ela possa dar a entrada no SUS, na regulação, na Secretaria de Saúde, para entrar na fila do SUS, para fazer essa cirurgia de graça pelo Sistema Único de Saúde. Terão três semanas de triagem, com a possibilidade de serem estendidos mais uns dois ou três dias. As consultas iniciarão a partir da semana que vem na policlínica aqui de Rolim de Moura. Nós temos uma determinada capacidade de atendimento, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde. Nós vimos que essa demanda está se cumprindo, ou seja, foram distribuídas senhas, um determinado número de senhas para a parte da manhã e para a parte da tarde, não só para hoje, mas para todos os dias da semana, inclusive os sábados. Estaremos atendendo nas três semanas, de segunda a sábado, manhã e tarde. Aparentemente, a demanda está nesse primeiro dia, ainda é cedo para dizer, vamos fazer uma estatística nos próximos dias, mas aparentemente a população está correspondendo, está vindo e está gostando. Na palestra a gente percebe isso, o pessoal está gostando e está vindo e vai trazer mais pessoas, mas a prioridade de atendimento é para quem tem as senhas. Quem não pegou as senhas pode passar por aqui, na medida do possível a gente libera o atendimento para quem não pegou a senha. Foi bom o atendimento, foi bom a expectativa de ter passado ali pelo especialista, Lisonete? Sim, foi ótimo. O pessoal é muito educado, trata a gente muito bem, eu adorei, foi ótimo. Agora o próximo passo é marcar já a consulta com o especialista. Lá na clínica, na policlínica, é o especialista. Às vezes a gente ficava quase anos para conseguir, né, pelo SUSE, e agora que veio foi muito bom.